Olá, galera! Olá! Bem-vindos ao Meu Olhos Fritos! Especialíssimo hoje, porque hoje não é receita, hoje é um programa diferente, né, Bel? Hoje vamos fazer um unboxing, unboxing! Muito orgulho de ser do Netflix e de uma série que a gente gosta muito, velho, que é o Chef's Table. A gente recebeu esse kit muito classudo aqui do Netflix para o lançamento da segunda temporada do Chef's Table, que é hoje o primeiro episódio da segunda temporada do Chef's Table, dia 27 de maio, o lançamento desse vídeo. Então, ó, não perde! Chef's Table, se você não conhece, tem que conhecer. Por quê? Se você está assistindo esse vídeo, é porque você gosta de culinária e gosta de coisas relacionadas a isso, certo? Chef's Table é uma série, cara, linda de se ver. Uma direção de arte fantástica, imagens belíssimas, em que cada episódio conta a história de um chefe, quais são suas inspirações, toda a sua história, sua trajetória. É uma série documental, né? Então, assim, não é só a receita, às vezes você pode falar assim, ah, não vou, não quero ver a receita e não vou assistir, mas não é, cara, é a história dos chefes, é muito bacana, e é contada de uma maneira não linear, assim, velho, você tá ligado que o Netflix manda bem pra caralho, né? E o primeiro chefe que abre essa segunda temporada é um brasileiro. Nada mais, nada menos. Alex Atala. E, cara, esse kit tem tudo a ver com ele, que também assina com o Instituto Atá, que é o Instituto dele, de valorização dos ingredientes brasileiros, regionais, e também que se preocupa com a proteção da cultura regional, né? Sim, e também dos processos, né? Então, tem aquele lance de você também remunerar de maneira justa os produtores, sabe? Então, assim, é legal que o Atala, ele tem já há muito tempo essa preocupação, não só com o que vai na sua mesa, mas de onde vem e como é produzido, né, cara? Então, isso é muito bacana. E o Beto, Beto, é um afortunado, porque ele pode ir no evento de lançamento, foi lá, fez o screener lá do primeiro episódio. É, eu assisti em primeira mão, eu assisti em primeira mão antes do lançamento. E, cara, esse primeiro episódio é muito inspirador, realmente, assim, muito inspirador. Você se sente orgulho de ser brasileiro. A história dele é muito bacana mesmo. Ele é um punk rocker, que virou astro do mundo gastronômico mundial. E, cara, a história dele é bem legal. Mas vamos abrir, vamos abrir, sim. Essa caixa, vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui, uma farinha de milho, um biju crocante. Essa farinha de milho aqui, é boa para fazer aquele frango dos polios hermanos. Lembra que a gente fez? Crocante. Nossa, gostoso, cara. Vamos começar pequenininha. Pimenta Baniwa, da Amazônia. Você tem que experimentar pimenta também, velho. Nossa, cheiro gostoso. Diferente. Nossa, muito diferente, velho. Pega um taquinho assim e joga na boca. Será, mano? Cara, muito forte, mano. Cara, muito forte, mano. Cara, muito forte, mano. Mano, o cara tá vermelho ainda, velho. Caralho. Mano, a gente não esperava por isso, cara. A gente achou que fosse uma pimenta do reino. Eu nunca tinha provado. Eu não consigo fechar a boca. Ah, mas a gente também é idiota. Não leu aqui, né? Alta picância. Deixa eu abrir esse aqui. Legal, legal. Levinho. Ó. Ah, mano. Eu queria muito experimentar isso. Cogumelo Yanomami. E vocês estão se perguntando, afinal, que são esses ingredientes que tem a ver? Para a divulgação do lançamento da segunda temporada do Chef's Table, a Netflix criou um pop-up store que vende esses ingredientes aqui. Sim, só que, cara, você pode pensar, nossa, deve ser caro pra caramba. Pimenta Baniwa, né? É. Cogumelo Yanomami. Cara, com o Twitch você compra o seu próprio ingrediente, cara, pra você testar a sua casa. Só não vai testar pimenta. O link do pop-up store tá aqui, também na descrição do vídeo. Tá aqui na tela. É saboresoriginais.com.br E lá você pode escolher os ingredientes e comprar com o Twitch. Cara, a gente achou essa ação muito bacana, sensacional, né, cara? Porque um tweetinho ali você já recebe na sua casa. Mas tem que correr, tem que correr, porque, cara, a loja vai durar enquanto durar o estoque. É isso aí. Então tem que correr. Vai agora, vai agora. Vai agora. A terceira e última caixinha. Essa que tá pesada. Cara, um arroz, um mini arroz integral. O que seria um mini arroz? Cara, sensacional esse arroz, sensacional. Todos os ingredientes que a gente recebeu, muito bacana. A gente vai fazer uma receita com eles, hein, cara? Vamos fazer. Muito obrigado, Netflix, porque a gente adorou participar dessa ação, cara. Sim. Foi realmente uma coisa muito bacana. É legal porque, cara, a gente, é legal experimentar coisas novas e assim, a gente é brasileiro, tem vários ingredientes que tá lá na loja, que o Atala usa, que eu nunca vi na vida. E é legal a gente valorizar as coisas novas, né? Se a gente conhecesse, ó, ó... Eu não teria provado. E você também pode, cara, ter essa experiência. Acesse lá a Popal Store e compre os ingredientes com o Twitch. E, cara, não perca Chef's Table, segunda temporada, que tá sensacional, sensacional. É imperdível, imperdível mesmo. E não perca o melhor espírito de amanhã. É sensacional. Como espírito. E bebe.